Música Uma pesquisa realizada pelo Ibope mostrou que grande parte dos entrevistados está inclinada a votar em candidatos que nunca exerceram cargo político. A aposta parece estar na renovação das pessoas que vão cuidar dos municípios. Eleições Municipais e Saúde é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Música E para conversar com a gente no estúdio estão Lúcia Souto, diretora do SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Vigia Bahia, pesquisadora do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Comissão de Política, Planejamento e Gestão da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E Manuel Santos, assessor técnico do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. E você também é o nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site canalsaude.fiocruz.br ou telefone 0800-701-8122. A ligação é gratuita. Educação, segurança e principalmente saúde. Assuntos que estão na lista de promessas dos candidatos municipais. Música Em meio a um cenário político conturbado com impeachment e caçações, as eleições municipais se aproximam. Dia 2 de outubro, os eleitores das 5.570 cidades e municípios irão eleger novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E a corrida para as urnas já começou. Entre campanhas e promessas, alguns temas estão sempre em pauta. Segundo uma pesquisa do Ibope divulgada em agosto, em todas as regiões do país, a saúde aparece como a maior preocupação do eleitor. No Rio e em São Paulo, mais da metade do eleitorado apontou a saúde como a área que mais enfrenta problemas atualmente. Em segundo lugar, em ambas as cidades, ficou a segurança pública. A saúde de uma cidade tem que ser responsabilidade do Estado. O que a gente espera do próximo governo, do atual governo, do próximo prefeito? Nada. A capital em que o eleitorado demonstrou maior preocupação com a saúde pública foi Aracaju. Em seguida, veio Macapá. Nas ruas, o sentimento que prevalece é que é preciso melhorar a assistência. Posso melhorar o atendimento, né? Igual agora, eu estou vindo lá de Rocha Maia, onde não tem atendimento para o ortopedista. Aí, poderia ter feito o encaminhamento direto para cá, só que não me fizeram. Mandaram vir para cá para ser atendido na emergência, depois foi encaminhado para o ortopedista. Aí já complica mais um pouco, né? Com laboratório, não tem. Por isso que eu vim para cá. Para cá, sair de casa às quatro horas da manhã para vir para cá. Porque lá você pode chegar às duas, às três, que você não consegue. Eu estou esperando a operação há um ano de catarata. Até hoje, nada. Fez o ano, os exames já estão todos perdidos, nada. Minha filha foi muito bem tratada, entendeu? Fez a cirurgia dela direitinho, correu tudo bem. Agora, estou sempre aqui melhor e mais ainda. Eu passei quase quatro meses para conseguir uma consulta para ele. Mas a gente fica com medo das coisas que a gente vê na televisão e vir para o hospital público é meio difícil. Muitos consideram que o grande problema está na falta de recursos. Para que o município tenha, na verdade, condições, ele precisa ter recursos. E às vezes não depende só deles. O Estado, mesma coisa. E o federal. Agora, se cada um cumprir com a sua missão, com as suas responsabilidades, eu entendo que a situação estaria bem melhor. É papel dos municípios garantir os serviços de atenção básica à saúde, como as estratégias de saúde da família e as unidades básicas de saúde. As prefeituras também criam políticas de saúde e colaboram com a aplicação das políticas nacionais. Os recursos são compartilhados. O município é responsável por um mínimo de 15% da receita, somado ao que é repassado pelo Estado, que deve corresponder ao mínimo de 12% da receita, e pela União, um valor referente ao exercício financeiro, mais o percentual relativo à variação do PIB do ano anterior. Que recursos nós temos? Eles só estão sendo mal administrados. Mas apesar da sensação coletiva de desconfiança, existe um desejo em comum. A vontade de proteger o sistema único de saúde público e universal para todos. Basta saber se os futuros eleitos também pensam assim. Hoje a gente vê que essa agenda de expansão da saúde da família pode estar ameaçada em decorrência dessa sinalização dos governos de diminuir os recursos destinados às políticas sociais. Então eu acho que a tarefa de um gestor municipal é manter e expandir, continuar expandindo os serviços públicos e a qualidade desses serviços. A matéria traz várias questões que a gente vai discutir aqui ao longo do programa, né? Mas eu gostaria de iniciar o programa perguntando para vocês, né? Para que vocês façam uma breve análise desse momento que a gente está vivendo no país de crise política, econômica, social, moral, e qual o reflexo que isso pode trazer para as eleições municipais. Queria começar com a Lúcia. Bom, eu acho que é uma ligação absolutamente direta. Nós estamos vivendo um momento, na minha compreensão, gravíssimo na sociedade brasileira, essa afronta à democracia com golpe que foi dado recentemente, que tem dimensões assim absolutamente graves. Primeiro é afrontar a soberania do voto popular. Ninguém tem o direito de fazer uma eleição indireta, praticar um programa que não foi votado, que na verdade está escrito num texto feito pelo PMDB, pegando as ideias do PSDB, que é um programa chamado Uma Ponte para o Futuro, conhecido popularmente como Uma Pinguela para o Passado, que propõe política, primeiro, a liquidação da Constituição de 88. Para eles, os direitos sociais universais não cabem no orçamento e não cabem na vida brasileira. Então, na verdade, nós estamos aqui repetindo uma velha história, infelizmente, na história brasileira, que foi com Getúlio, que foi com Jango, que foi com Juscelino, usar uma farsa de uma luta contra a corrupção. E, na verdade, não é colocar, não que a gente não tenha que enfrentar a corrupção, é óbvio que não há ninguém no mundo que seja favorável à corrupção. Inclusive, a gente sabe que é inerente ao sistema capitalista a corrupção. Essa transferência de recursos do orçamento para juros é uma das maiores corrupções que existe, digamos assim. Mas nós, numa tradição escravocrata, que é a brasileira, numa das sociedades mais desiguais do planeta, a ínfima enfrentamento das desigualdades feita a partir de 2003, com a saída do Brasil do mapa da fome, com enfrentamentos ínfimos. Isso, na verdade, é uma coisa, é um fio de cabelo. Mas mesmo esse fio de cabelo de enfrentamento das desigualdades não foi tolerado pela elite invisível dos menos de 1% mais ricos do país, que comandam e compram o Congresso Nacional. É um processo, uma mídia absolutamente golpista, que não tem o menor compromisso com o jornalismo sério, com o jornalismo democrático. E, na verdade, essas eleições municipais, elas estão indelevelmente marcadas por esse golpe que o Brasil está vivendo. Primeiro, nós temos que saber que nós estamos enfrentando e disputando, no dia a dia, a possibilidade do Brasil, de fato, viver uma democracia. Porque cada um de nós fica na dúvida. Se você vota e, no dia seguinte, eles pouco se lixam para o voto popular, claro que essa vai ser uma marca da eleição. E, com isso, eles tentam também implantar na sociedade brasileira uma profunda descrença, uma profunda desesperança. E eu acho que é com isso que a gente também tem que trabalhar nessas eleições municipais. A esperança ninguém pode nos roubar, porque nós vamos estar disputando, nas eleições municipais, em todos os 5 mil e tantos municípios brasileiros, a construção e a retomada da democracia no país. Então, eu acho que realmente é uma ligação muito íntima, porque é a democracia brasileira que está em jogo e as políticas públicas e os direitos sociais que estão claramente sendo depredados nesse momento, perversamente. Lígia, é um momento diferente de 2012, das últimas eleições municipais. É completamente diferente, porque, veja, olha que interessante, nesse momento, a gente deveria estar, o país devia estar discutindo, o legislativo, não é? A eleição de representantes para o legislativo municipal e para prefeitos não está. O judiciário continua sendo o único poder, o único poder que define políticas no Brasil. Então, veja, assim, um golpe, um golpe, por que um golpe? Porque toda vez que existe um golpe, um único poder assume as responsabilidades, responsabilidades que são responsabilidades dos outros, dos outros poderes, não é? Então, é muito interessante que a gente tenha assistido a acusação ao ex-presidente Lula, realizada nesse momento de eleições, acusação a um dos partidos políticos que está disputando a eleição e que o Tribunal Superior Eleitoral não tenha se manifestado um milímetro em relação a essa afronta, afronta as próprias regras eleitorais que foram estabelecidas anteriormente por esse Tribunal Superior Eleitoral. Então, a gente tem uma concentração de renda que já vinha existindo nesse país e uma, assim, absoluta concentração de poder. Isso é muito assustador, é muito assustador por quê? Porque nesse momento no qual nós deveríamos estar debatendo claramente as eleições, quais são as novas coalizões que se apresentam, quais são os projetos, etc., e o país não está debatendo isso. Infelizmente, então, a gente ter... Possivelmente, teríamos, assim, grande abstenção, um percentual enorme de abstenção nessas eleições, uma dificuldade muito grande de posicionamento dos próprios eleitores e de uma dificuldade muito grande da nossa visão sobre esse processo eleitoral no Brasil hoje. Poucos de nós estamos sabendo o que está acontecendo em Belém, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo, inclusive, nessas capitais nas quais a saúde aparece. Por exemplo, 69% em Aracaju. O que está acontecendo em Aracaju? O que está acontecendo no Amapá? Enfim, poucos de nós podem sequer olhar para esse conjunto de realidades e como que são as tendências, não é? Sim, certamente que teremos. Teremos um resultado eleitoral bastante diferente das eleições passadas, muito menos pluralista e muito mais conservador. Certamente, essas eleições, nós sairemos dessa eleição com câmaras de vereadores, etc., com prefeituras mais conservadoras, o que é muito preocupante para a saúde. Por que é muito preocupante para a saúde? E aqui eu encerro. Por que nós, da saúde pública brasileira, sempre precisamos e necessitamos, como o ar que se respira, do progresso? E nesse momento, quando a gente não consegue ver futuro, quando a gente olha, só está olhando para trás, a gente não consegue saber, a gente não consegue ter esperanças que as coisas vão melhorar, então fica muito difícil. Agora, Manuel, esse momento, esse panorama crítico atual gera muitos desafios para os gestores, para os prefeitos e vereadores que vão entrar. É, a situação é muito crítica, acho que reforçar as duas falas aí, mas eu acho que existe uma crítica, uma crise de comunicação que acho que a gente não está conseguindo transformar essa eleição no nosso cotidiano em discussões reais e do que está acontecendo aí com essas questões que são colocadas aí pela população como essenciais, até porque essa crise, ela se arrasta dentro de um processo a partir do final da década de 90 com a própria, na questão da saúde, com o próprio desfinanciamento da saúde. Isso não é novo, esse ataque à saúde não é novo. E, ao mesmo tempo, você sente que a população cobra essas situações, mas ela não consegue se expressar em função justamente da dificuldade de comunicação que nós aí temos em enfrentar isso no nosso cotidiano. Acho que a superação dessas colocações que estão colocadas aí é no nosso processo mesmo de disputa de modelos, de projetos de desenvolvimento para o país. É isso que está colocado aí. Se essa disputa de projetos ela se arrasta desde a Constituição de 88, que não foi aceita por esse 1% da elite, eu acho que é o momento realmente da gente tomar as ruas e impor essa discussão para a população, para as forças vivas da nossa sociedade no sentido de superar esse momento crítico que nós estamos passando. Agora, a Elígia Bahia falou nessa possibilidade de um grande número de abstenções. Tem uma participação aqui da Nair de Souza de Belo Horizonte e ela fala sinceramente não tenho vontade de votar para nada, mas meu voto não foi respeitado para presidente, que dirá para prefeito. Para mim chega. É bem o que você disse, desse descrédito. A Nair está expressando exatamente isso. Por que nós vamos votar? Se na realidade no programa que nós assistimos tem uma senhora que ela expressa isso com muita clareza. ela diz assim, o que o próximo prefeito fará? Nada. E não é bem assim, nós sabemos que não, a experiência parlamentar da Lúcia, ao contrário, ao contrário, é crucial, faz uma diferença da água para o vinho. A gente ter um prefeito comprometido com política social, comprometido com o SUS, é absolutamente diferente do contrário. Por quê? porque o fundo público, o uso dos recursos, o uso da arrecadação de impostos de todos os cidadãos, ele vai ser utilizado de um jeito ou de outro, é totalmente diferente. E, nesse momento, nós temos essa imensa descrença, como se a instância da política não fosse a que resolve. O que resolve é prender, enfim, condenar, etc. E, ao contrário, na realidade, prender, condenar, etc., são, assim, são soluções muito ex poste, são soluções para o que já aconteceu, para o dano que já ocorreu, e não para essa necessidade que nós temos de construção de um país justo, de um país democrático, e construção de um país que olhe prioritariamente para a saúde. É, a Lúcia foi... Pode falar. É só, assim, mostrar uma preocupação, eu estou aqui representando o Conselho de Secretaria e as Municipais de Saúde, no sentido de, justamente, se espantar aqui com a despreocupação desses candidatos. Parece que eles não estão sentindo ainda qual é a dificuldade que eles vão ter na sua gestão, quem vencer, de como enfrentar essa questão da saúde. Por quê? Porque a gente escuta, pelo menos aí na divulgação, uma série de mentiras que a gente é capaz hoje de ver que não é possível você viabilizar isso na gestão, né? Criação de hospitais, a gente sabe qual é o preço de um custeio de um hospital hoje, né? A criação de ambulatórios de especialidades, nós sabemos que não tem médico aí para estar colocando nesses ambulatórios. Então, quer dizer, a função da nossa entidade é alertar esses gestores para que estabeleçam uma discussão dentro do processo de eleição aí, principalmente chamando os conselhos municipais de saúde, que eu acho que tem uma função agora prioritária em trazer essas discussões junto aos funcionários dos seus municípios, junto aos candidatos dos seus municípios para estabelecer essa discussão. O que é afinal essas promessas? O que é isso que a população está pedindo aí que está em primeiro lugar aí nas questões de saúde? O que é isso? Nós sabemos que o município é responsável por uma série de atividades, mas o município não aguenta mais fazer a saúde sozinho. Por quê? Ele é o que menos arrecada e hoje é o que supera a questão do piso que está tratado aí na Constituição. Supera em muitos 15%. Muito além. Tem municípios aí que chegam já a 30%. E numa situação crítica que os programas que priorizam o médico, que nem o Mais Médico, aí não é prioridade do Ministério hoje. Então, o município já está com uma crise de responsabilidade fiscal de contratar pessoal. Como que vai conseguir contratar mais médicos? Então, essa situação está colocada na eleição. E se a população não estiver alerta, isso pode estar sendo enganada nesse momento. Agora, eu acho que os dois colocaram uma reflexão que eu acho que é super importante nesse momento. primeiro, a Lígia estava colocando claro que faz toda a diferença. A gente não pode e eu acho que esse programa ajuda um pouco a gente estar fazendo esse debate publicamente porque o que o Brasil precisa hoje é debater. Nós precisamos discutir o que nós queremos para o nosso país. E quando a Lígia coloca que faz toda a diferença, faz sim. E a gente tem que saber como o Manuel colocou, nós temos hoje nessa eleição uma disputa de projeto de país. Qual é o projeto de país que nós queremos construir? Mesmo que a gente esteja enfrentando esse golpe, eu acho também que a gente tem que começar a ser cada vez mais visível no que a gente está dizendo. Quer dizer, vamos dar nome aos bois. O PMDB e o PSDB estão alinhados com o projeto e outros partidos que fazem parte do golpe. Estão alinhados com o projeto que quer destruir o Sistema Único de Saúde. Então, é importante que quando as pessoas pensam em escolher um processo na eleição municipal, prestem atenção no que cada partido está propondo, porque isso faz toda a diferença. Se você está apoiando ou não o Sistema Universal de Saúde, que já é uma imensa disputa que a gente está tendo na sociedade brasileira desde a sua criação. Foi colocado na Constituição de 88 que a saúde é um direito de todos e o dever do Estado. Mas a saúde, muitas vezes, está sendo objeto de negócios, de comércio. Tem até um trabalho da Oxfam que coloca que toda essa financiarização do capitalismo mundial, ela tem também um reflexo na saúde que a partir de 2014, a concentração e essa financiarização, ela pegou em cheio a saúde. Quer dizer, é uma área, o mercado global da saúde, seja o seguro, seja a questão da indústria farmacêutica, ela é uma área de muita disputa, digamos assim. Então, essa transformação da saúde de direito a negócio, que é o que a gente também vê no dia a dia da sociedade brasileira, porque não é à toa que essas pessoas como Lígia, Manuel e eu vivemos no dia a dia, a gente conhece esse dia a dia dessa situação e a gente sabe que o que as pessoas estão falando é verdade. Agora, por outro lado, por que isso acontece? Não é à toa. Então, nessas eleições municipais, talvez, mais do que em qualquer outro momento, a gente possa estar debatendo com clareza quem é que defende a saúde como direito universal e a gente olhar quem são os candidatos que representam isso e não votar em quem não representa esse projeto de saúde como direito universal. O que eu colocava anteriormente, que a gente tem que enfrentar essa monumental desigualdade do país e uma das políticas públicas que mais enfrenta esse primeiro problema identificado não é à toa por todo mundo como o maior problema das capitais e da sociedade brasileira, portanto, é a questão do enfrentamento da desigualdade pelas políticas públicas de saúde. Há trabalhos enormes que mostram a importância do direito à saúde como uma política pública concreta de enfrentamento das desigualdades. Inclusive... Então, é uma pauta muito importante para a gente estar construindo o Brasil que Ligia colocou um outro projeto de país. Então, é a eleição municipal. Não vamos perder a esperança, gente. A esperança, nós é que temos que batalhar no dia a dia para que ela seja uma coisa construída por nós. Agora, parece que o cidadão está mesmo desacreditado. chegou uma outra contribuição aqui. Mas a intenção é essa, fazer com que a gente não acredite em nada. Da Gorete do Rio de Janeiro. Ela falou PMDB e PSDB pretendem destruir o SUS. Entretanto, os partidos que são a favor do SUS se aliaram com estes mesmos partidos em alguns municípios. Como nós, eleitores, podemos votar deste jeito? Gorete foi um erro. Não sobra ninguém. Tudo jogatino. Gorete foi um erro. Foi um erro, Gorete. Nós, para aprovar o SUS na Constituição, nós não nos aliamos com esses setores conservadores. Ao contrário, nós fomos contra o que naquele momento era o centrão. O que aconteceu depois, Gorete? Que era um setor democrático. Olha o que aconteceu depois. A gente foi tendo que ter estratégias, quase que estratégias de sobrevivência. Porque você lembra, Gorete, que o Collor foi eleito? A gente aprovou a Constituição, mas o primeiro presidente eleito, já no processo de redemocratização, era um presidente completamente contrário ao SUS. E naquele momento, o que foi possível foi que setores técnicos da área da saúde pública foram, eu diria assim, não foi de maneira nenhuma proposital e nem planejado, mas houve um conjunto de necessidades de sobrevivência. E o SUS, ele foi sendo um processo construído em meio a essas alianças, que são alianças com setores muito conservadores. Mas, Gorete, olha só, agora não é mais possível isso. Agora a gente tem uma polarização muito clara nesse país. E, portanto, eu diria assim, Gorete, está na hora, está certamente, a gente tem que olhar para esse passado. Temos que olhar para esse passado e para o que foi esse processo. Mas, nesse momento, se trata da gente reconstituir esse campo, esse campo, sim, progressista, esse campo que acredita, acredita de verdade que tem compromisso com políticas sociais, esse campo que não tem nada a ver com a corrupção, esse campo que, ao contrário, ao contrário, é constituído por homens e mulheres muito legais, muito de bem, por essa juventude que teve aí ocupando escolas, por essa juventude que teve na rua. Enfim, eu diria que está na hora da gente ter agora uma possibilidade de voltar a ter um projeto radicalmente favorável à saúde pública, de qualidade, nesse país, etc. Agora, nesse meio também que a Gorete falou que é tudo jogatina, existe também que as empresas privadas de saúde que também são forças contrárias ao Sistema Único de Saúde. Essa vai ser a primeira eleição que não vai ser possível financiamento de campanha por empresas privadas. É um ganho para o Sistema Único de Saúde? Com certeza é, porque nós sabemos, por exemplo, que o Congresso Nacional tem uma bancada, se não a esmagadora maioria, é muito bem financiada pelas seguradoras privadas de saúde por todos esses 1%, que são os invisíveis, mas que compram esse Congresso na base do Tomalá, Dacá mesmo. Então, isso é uma realidade. Agora, nós estamos vivendo nesse momento uma campanha sem esse financiamento empresarial de campanha, mas, por outro lado, isso é importantíssimo, isso vai fazer diferença. Eu acho que já está, por exemplo, a Lígia colocou uma dimensão que eu acho super importante dessa participação cidadã, que é realmente muito nova no Brasil nesse momento. a gente está com uma indignação de muitas pessoas hoje, ela é muito grande com o que está acontecendo. É um ultraje a nós todos você ver esse retrocesso sem legitimidade, sem voto, acontecendo na sociedade brasileira. Você montar, por exemplo, um ministério que está vulgarmente sendo chamado de machistério, porque não há mulher, não há negro, é uma coisa realmente afrontosa. Então, de uma certa maneira, todas essas conquistas da sociedade brasileira, que é o acesso à universidade, ao ensino superior, hoje, 35% das pessoas que estão nas universidades brasileiras são os primeiros de suas famílias que ingressaram na universidade. Quer dizer, há uma mudança que aconteceu na sociedade brasileira. E eu acho que nesse momento, imaginar que a senzala vai voltar para a senzala é inútil, porque a senzala vai para o quilombo, não vai para a senzala de novo, que a população LGBT vai votar para o armário, claro que não vai, entendeu? Que as mulheres que estão ocupando as ruas com uma fala absolutamente consistente, densa, que elas vão ficar recatadas, belas e do lar, isso é uma coisa inadmissível. Então, na verdade, essa pluralidade, essa diversidade da sociedade brasileira, ali já lembrou um exemplo que eu acho comovente. Você vê os estudantes secundários brasileiros ocuparem as escolas e fazerem dessa ocupação uma reconstrução não só física, ambiental daquelas escolas, mas até pedagógica. Isso é uma esperança que está mostrando que o brasileiro não é trouxa. Nós não somos definitivamente otários. Então, eu acho que essa impressão de que se tem, de que nós vamos engolir qualquer conversa, eu acho que eu vejo no dia a dia, não é fácil. Eu acho que não é fácil. Hoje mesmo, eu vi uma entrevista do Pepe Escobar dizendo que a globosfera brasileira é a mais forte, potente e criativa do mundo. Então, não é à toa, nós estamos também encontrando aquilo que o Manuel colocava, mecanismos de comunicação altamente densos, democráticos e pluralistas. Então, eu acho que é com essa força da indignação e do apreço pela democracia e por tudo que construímos até agora, que nós estamos encarando essa eleição municipal. Existe um alvoroço... Queria que você fizesse um comentário bem rapidinho para a gente poder intervá-lo porque tem muito assunto em mim. Existe um alvoroço que é ecoado pela grande mídia aí, pela mídia tradicional, que é o alvoroço dos políticos no sentido de fazer a troca do que foi prometido em função desse financiamento. Então, existe vários ataques na área da saúde hoje, que é a PEC 241, que é congelar o financiamento da saúde do que é hoje até 2026, 2036, aqui 20 anos, que se isso fosse aprovado há 20 anos atrás, ao invés dos 100 bilhões que nós teríamos na saúde, no Ministério da Saúde hoje, nós teríamos 40 bilhões. Só para ter uma base do que seria essa PEC. Mas aí nós temos essa questão dos planos populares, que é uma valela. Ninguém vai assinar um plano popular. simplesmente o que eles querem é desregulamentar o mercado de planos de saúde. Por quê? Isso é o preço que o candidato que foi apoiado pelos planos de saúde tem que pagar. Tem até um coordenador do SEBS da Baixada chamado Iris da Conceição que chama esses planos de plano merreca. Gente, eu vou chamar o intervalo agora que a gente tem muito assunto ainda para discutir e só tem mais um bloco o programa. O Salve de Convidados vai fazer um breve intervalo, mas não sai daí que a gente volta daqui a pouco. Até já. O Salve de Convidados está de volta conversando sobre eleições municipais e saúde. Nossos convidados estão Lúcia Souto, diretora do SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde e também pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Lígia Bahia, pesquisadora do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ e da Comissão de Política, Planejamento e Gestão da Brasco. E Manuel Santos, assessor técnico do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. E você também é o nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site canalsaude.fiocruz.br ou pelo telefone 0800-701-8122 Ligação Gratuita. Queria pedir para vocês, vocês falem sobre o papel do SEBS, da Brasco, do COSEMES, nesse momento político. De que forma vocês trabalham esse momento de eleições municipais? Começando com a Lúcia. Bom, o SEBS, ele tem historicamente nesse momento também, mas esse compromisso muito profundo com a democracia. Ele foi um centro que se organizou, inclusive no processo da redemocratização do Brasil, com uma bandeira e com um lema que era Saúde e a Democracia. Então, eu acho que essa intimidade, essa ligação, essa compreensão de que não é possível a gente realmente viver o direito à saúde sem um país democrático, radicalmente democrático, é uma coisa bastante profunda na compreensão do Centro Brasileiro de Estudo da Saúde. E nesse sentido, por exemplo, hoje a gente tem inúmeros núcleos espalhados pelo Brasil inteiro e que estão levando essa compreensão no dia a dia e no seu cotidiano. Há, por exemplo, iniciativas, essa semana mesmo, o núcleo do SEBS da Bahia está fazendo um encontro na Câmara Municipal, fazendo todo um debate com os vereadores, sobre a questão do direito à saúde como direito universal, discutindo políticas públicas. Há outros municípios no Brasil que os núcleos do SEBS também estão se organizando. Por exemplo, na Baixada Fluminense, há uma organização também para que a gente possa estar discutindo a nível municipal essa questão. Então, é uma... Há uma assunção dessa responsabilidade de você realmente levar essa discussão em um debate político mais profundo a nível local. Já é uma tradição do SEBS. Já é uma tradição. em 2009 foi lançada a questão democrática da saúde, um documento que... É, exatamente. Foi um marco na história do movimento da reforma sanitária. A Brasco também tem um papel relevante, enorme, nessa questão do movimento da reforma sanitária. Então, eu acho que essas instituições, essas entidades, essas organizações, elas estão muito comprometidas no dia a dia com essa questão da valorização do processo democrático, do debate de políticas públicas e apresentação de propostas e envolvimento do legislativo nessa questão. Então, eu acho que essa é uma questão prioritária para o SEBS. Imagino que é a mesma coisa para a Brasco, mas a Lígia... E as pessoas têm acesso através da internet, né? O SEBS tem a sua página na internet, tem também uma série de mecanismos que vão divulgando essas agendas também. O papel é assim, qual é o nosso papel nas eleições, né? Evidentemente que o nosso papel nas eleições como pesquisadores, como técnicos que somos, etc., é o papel de analisar as políticas municipais e nós temos realizado isso de diversas maneiras. Então, inclusive, os programas que são apresentados pelos candidatos têm sido analisados por nós. E o que a gente vê nesses programas? A gente vê nesses programas ondas. Por exemplo, a onda OS passou. A onda OS, que foi uma onda que todos os candidatos às eleições municipais prometiam que vamos resolver o problema da saúde com a OS, nessa eleição, ela não existe mais. Existe, assim, alguns candidatos, mas esse é um fenômeno mais residual. Atualmente, a onda é mais especialidades. Então, nós estamos na onda mais especialidades. Qual é o nosso papel? Nosso papel é discutir esse tipo de proposta, né? Nós fomos contra as OS. Nós da Brasco, nós nos posicionamos mais de uma vez contra as OS, a onda UPA, mas a onda UPA, ela foi uma onda que surge no Rio de Janeiro e ela foi apoiada, mas na realidade ela não foi uma onda municipal, ela foi uma onda estadual, federal. E agora nós estamos nessa onda mais especialidades e privatização. Alguns candidatos à prefeita, eles também propõem a alternativa privatizante como uma alternativa de gestão. cabe a nós discutirmos e nós temos que esclarecer isso. Nós temos que esclarecer que não se trata de construir prédios para colocar alguma coisa dentro, que o sistema de saúde não é isso, né? O que nós temos que discutir? A tripsepidemia, nós temos que discutir o aumento dos casos de sífilis congênito, nós temos que discutir a mortalidade materna. Essas são as políticas que têm que ser as políticas municipais, não é? Porque, na realidade, olha só, tem uma inversão nas eleições municipais. É assim, já se propõe uma solução sem apresentar o problema. Qual é o problema? Quais são os problemas de saúde que têm que ser resolvidos? Diabetes, hipertensão, etc. Isso tem que estar na frente para depois, como que nós vamos resolver? Isso é uma outra coisa, uma consequência. Então, nós da Brasco, nós temos, assim, desde sempre, procurado dizer, olha só, prioridade de saúde não é prédio, prioridade da saúde não é médico, prioridade da saúde é um conjunto, é um conjunto de problemas que eles são mutáveis e de recursos para que esses problemas sejam resolvidos. Então, veja bem, nós matamos por ano 60 mil jovens no Brasil de morte morrida, de homicídio, etc., acidente de trânsito e tal. O que nós, as prefeituras municipais, têm que fazer em relação a isso? Então, por exemplo, o prefeito Fernando Haddad, ele propôs reduzir velocidade, essa é uma política de saúde fundamental, e isso tem que ser, esse tipo de proposta tem que parecer do lado da saúde, não é porque poupa vidas, e que é fundamental para a gente, para a gente da saúde. Então, esse conjunto de políticas, assim, nós podemos contribuir, nós temos procurado contribuir nesse debate com os prefeitos, com os vereadores, inclusive com os secretários municipais de saúde que aí virão. E nós, assim, é muito importante que se diga isso, nós conversamos com qualquer partido, com qualquer coalizão, com qualquer vereadora. Nós temos, por tradição, assim, o compromisso de colaborar com o debate, com quem quer que seja. Então, esse pluralismo político partidário tem sido uma marca muito importante do movimento sanitário e nós esperamos que o Congresso, assim, que a gente consiga radicalizar esse debate com todas as forças políticas desse país. Manuel, quer fazer alguma consideração? O COSEMES tem debatido muito essa questão da saúde, principalmente nesse aspecto da qual nós vamos ter que enfrentar nos próximos anos. Nós estamos numa fase em que a população idosa do Brasil está crescendo, está diminuindo os nascimentos então nós vamos ter uma inversão da pirâmide demográfica e isso é muito grave porque a saúde vai necessitar de mais cuidados porque os idosos vão ter doenças crônicas não transmissíveis mais acentuadas. Então, essa discussão a gente tem trazido dentro do COSEMES junto com o CONASEMES que é a nossa entidade nacional e nesse sentido nós fizemos uma assembleia na quinta-feira agora onde nós tiramos uma proposta de tentar discutir com os gestores municipais e alimentá-los de informações principalmente nessas agressões mais atuais da PEC 241 da PEC 151 que praticamente é uma volta do INAMPS que é o projeto de lei do Eduardo Cunha apesar de ele ter saído algum louco talvez ainda consiga colocar na ordem do dia então tem uma série de situações a própria discussão no sentido negativo da atenção básica que hoje está colocada que você não sabe que pode virar isso então, enfim é uma discussão de modelo então isso pode estar afetando a questão da universidade universalidade do SUS a questão da porta de entrada e coordenação e organização da saúde enfim a Assembleia do Cosen tirou por unanimidade a gente debater com alimentar os conselhos municipais de saúde e debater com os candidatos nos municípios porque a gente não consegue fazer isso aqui na capital então, obviamente nós estamos alimentando aí os gestores alimentando a quem nós temos acesso aí com os candidatos para estar trazendo no dia a dia essa discussão da saúde e principalmente nessa perspectiva de desfinanciamento que não é recente ela vem desde o final da década de 90 só que agora existe um ataque mais assintoso aí no sentido de resolver essas questões de dívidas aí dos candidatos agora os conselhos municipais de saúde também tem papel fundamental relevante eu acho que os conselhos municipais eu acho que tem três dimensões desse movimento que conseguiu proclamar na constituição brasileira a saúde como direito que é a dimensão desse movimento da reforma sanitária que é a dimensão civilizatória que é pra gente tá construindo um outro projeto que nós todos colocamos aqui e que tá muito claro no Brasil hoje quer dizer um projeto de inclusão de enfrentamento das desigualdades a questão da dimensão participativa e democrática porque eu acho que sem essa participação e aí tem tudo a ver com o momento político que o Brasil tá vivendo nós precisamos pra segurar o direito universal à saúde de radicalizar a democracia brasileira e esse processo eleitoral ele é muito didático nessa questão e nesse sentido eu acho que o componente de uma participação efetiva como é os conselhos municipais de saúde tem uma relevância enorme é uma uma das diretrizes estratégicas do sistema único de saúde e acho que nós temos que cada vez mais perceber a importância dessa dimensão no dia a dia né e a outra questão é a questão desse campo de conhecimento chamado saúde coletiva que na verdade traz uma dimensão que tanto a Lígia quanto o Manuel colocaram que é essa dimensão da determinação como é que da determinação social do processo saúde e doença como é que vivem como é que estão as pessoas isso vai compondo do que que vive e morre as pessoas numa cidade do que que adoece quer dizer por exemplo quando a Lígia coloca eu acho que é muito apropriada essa colocação quer dizer nós temos que ter qual é a nossa lista do inadmissível em cada cidade brasileira mulher não pode morrer de parto bebê não pode nascer e ter sífilis congênita você não pode ter pessoas morrendo de doenças evitáveis quer dizer como é que você organiza realmente ela tem toda a razão de colocar e eu acho que isso a gente tem nessa agenda a relevância dessa dimensão como é que você constrói a qualidade de vida numa cidade por exemplo o Rio de Janeiro ele tem vários rios dentro do Rio de Janeiro você tem 2,6 mais quantidade de morte de imortalidade infantil na cidade de Deus do que na Barra da Tijuca essa desigualdade dentro da própria cidade ela também tem que ser vista em cada local em cada município para que a gente possa fazer uma agenda que realmente primeiro fortaleça o sistema universal de saúde que está em risco hoje no Brasil a eleição municipal ela é importantíssima para a gente fortalecer essa política pública e na verdade também os conselhos municipais como essa dimensão democrática do dia a dia eles são estratégicos para que a gente possa democratizar cada vez mais a sociedade brasileira de uma forma substantiva quer dizer enfrentando as desigualdades tá certo Manuel chegou uma pergunta aqui diretamente para você é da Valéria Gomes de São Paulo os cargos de confiança como de secretário municipal de saúde geralmente são dados pelo prefeito eleito para os partidos que o ajudaram a se eleger como podemos saber se o candidato a prefeito que votamos não vai vender a saúde para um partido que não apoia o SUS é assim acho que a primeira coisa é levantar quais são os partidos que estão apoiando toda essa colocação dessas PEC desses projetos de lei que agridem o SUS eu acho que existe uma uma gama de partidos envolvidos na 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 ordem do dia de colocação isso em votação que acho que tem que ser chamada atenção mas principalmente eu acho que os candidatos ainda não se antenaram com essa questão da saúde no município porque com essa desregulamentação vamos dizer assim do SUS de desfinanciamento de não colocar na ordem do dia a discussão da gestão está aparecendo para qualquer candidato que vai ser fácil eles fazer a gestão da saúde nos seus municípios muito pelo contrário porque o município hoje ele vai correr o risco de pagar o pato de todo esse desfinanciamento da saúde porque o município morando lá o cidadão vai cobrar do seu secretário vai cobrar do seu prefeito as mesmas ações que ele está acostumado a ter hoje ou melhora e nós temos um sistema muito novo ainda nós temos duas décadas e meia de sistema de saúde nosso ele está em formação ainda quer dizer nós temos aceitamos as críticas que estão feitas estamos tentando superar com toda a dificuldade que a Lígia colocou aqui da criação do sistema único de como foi o processo de combinação de rearranjo de todos os princípios de todas as diretrizes do SUS e hoje é crítica a situação porque se deixar de existir essa solidariedade entre os três entes é o município que vai assumir toda a culpa sem recurso ainda que é o pior agora em relação ao comentário dessa telespectadora talvez você também acabasse com essa farra das coligações que existem não é isso a gente assim da Brasco nós temos uma proposta assim respeito a essa pergunta que eu acho que o Manuel concordaria com a gente nós achamos que tem que reduzir radicalmente o número de cargos de confiança na saúde nós pensamos que não que a saúde seja uma área que não que seja a parte da política ao contrário é preciso que a política de saúde ela seja extremamente relevante mas é fundamental que se entenda também que toda essa descontinuidade administrativa que tem ocorrido na saúde muda tudo sai uma coalizão que é o que está acontecendo o Ministério da Saúde agora por exemplo nós temos o Ministério da Saúde que foi tomado pelo PP e eu concordo muito com ela que nós estamos contra isso nós somos contra que haja sempre sempre essa descontinuidade administrativa e que todos os cargos de confiança sejam nomeados pela tal coalizão partidária essa ou aquela de plantão então qual é a solução a solução que nós temos apresentado e temos defendido é que na saúde e claro que em outras áreas também que os cargos de confiança eles sejam a quantidade seja muito menor e que os profissionais de carreira sejam responsáveis inclusive segurando essa continuidade entre gestões tem mais um comentário histórico tem mais um comentário do Luiz Andrade foi via internet nós temos que desmistificar a ideia de que não vale a pena votar não só vale a pena votar mas participar ativamente das eleições como forma de resistir as ameaças de ratificação do golpe contra as conquistas sociais e a Carla ela faz uma pergunta até agora a mobilização e defesa do SUS continua muito elitizada pergunto aos debatadores como mobilizar as classes populares para a defesa do SUS ela tem razão o SUS ao longo desse tempo inclusive dessa necessidade das estratégias que foram estratégias eu diria assim foram estratégias improvisadas para que se mantivesse um programa aqui outro ali etc ele se tornou assim alguma coisa que é defendida por um conjunto de pesquisadores um conjunto de técnicos com municípios assim secretários pessoas que trabalham nas secretarias municipais de saúde é muita gente mas de qualquer maneira não é eu diria que seria uma mentira se a gente dissesse que a população brasileira está pintada de guerra para defender o SUS não está mas é importante que se diga também que eu não diria que a população brasileira está pintada de guerra para defender o privado eu não vi nenhuma faixa nenhuma manifestação dizendo eu quero plano de saúde pelo contrário o que nós vimos foram manifestações favoráveis e muito favoráveis à defesa de políticas públicas em todas as manifestações que vêm ocorrendo no país desde 2013 portanto veja eu diria que sim mas assim eu acho que a população brasileira tem uma consciência hoje de direitos superior a que havia anteriormente e que o SUS o SUS como projeto ele é simpático à população brasileira quando a população brasileira reclama e com toda a razão reclama do não atendimento reclama da fila com toda a razão mas eu não diria que há um consenso pelo contrário de que o SUS é desnecessário para o Brasil até porque eu acho que por exemplo 80% da população brasileira ela é vinculada ao SUS você tem quem está com seguro plano de saúde é um quarto da população brasileira então na verdade eu acho que esse sentimento colocado pela telespectadora que eu não sei se foi a Carla de que a população não está envolvida eu acho que essa dimensão de que hoje a questão dos direitos sociais ela é muito forte na sociedade brasileira isso com certeza está ligado também a questão do direito à saúde eu acho que todo mundo hoje percebe de alguma maneira e não é à toa que todas as pesquisas do Ibope colocam a questão da saúde como uma questão prioritária e tema de preocupação da sociedade brasileira então isso significa que você também tem um campo aí muito denso e muito consistente para você realmente avançar na questão da saúde não como negócio e mercadoria mas a saúde como direito de cidadania falando de participação social a repórter Ellen Paz ela fez umas entrevistas aqui no Politécnico a escola Politécnica de Saúde aqui da Feu Cruz que teve um dia que eles receberam os candidatos a prefeitos e fizeram esse debate vamos ver essas entrevistas agora que valorize os hospitais públicos e que faça uma gestão plena da saúde ao invés de colocar a saúde de maneira terceirizada que encarece a saúde e faz a diminuição de leitos e tudo o que aconteceu por exemplo no Rio de Janeiro e na cidade onde eu moro do Caxias que hoje o hospital principal da cidade que era o hospital do Caxias está fechado e o hospital do Carmo e o Estão de Saracuruna não conseguem atender toda a população um exemplo de saúde não seja só um que seja a cidade inteira porque um bom exemplo aqui é a Feu Cruz é uma referência de saúde mas em volta saneamento básico extremamente precário população sofrendo de várias doenças analisar novas reformas e que o sistema único brasileiro precisa e não acabar com ele nem privatizar que algumas coisas alguns candidatos querem fazer mas sim continuar com essa ideia de sistema para todo mundo e de boa qualidade então o que eu penso que o prefeito tem que fazer é prestar a saúde como um bem público das pessoas públicas que precisam da saúde especialmente a população mais pobre que é o que não tem sido feito em nenhum governo nem federal nem estadual nem municipal acho que foi a Lígia que falou no primeiro bloco que essa crise toda que a gente está vivendo tem um lado bom que é a mobilização as pessoas estão se mobilizando principalmente os jovens com certeza eu acho que essa indignação que está tomando conta do Brasil porque ninguém consegue tolerar essa usurpação do voto soberano popular eu acho que ela está mostrando que a crise é grande o tamanho do problema é enorme e que se nós não nos mobilizarmos nós não vamos conseguir transformar essa situação então eu acho que tem também uma dimensão que é cada um tomar para si e eu vejo isso hoje nas ruas que a solução desse problema é uma solução que envolve a nossa ativa participação então eu acho que isso aí não é mais uma delegação eu acho que as pessoas estão se vendo impulsionadas e nunca vi tanto debate isso é uma coisa formidável eu nunca vi tanto debate espalhado pelo Brasil afora você tem debate em tudo quanto é lugar na porta do botequim na universidade na escola secundária no táxi e no táxi quer dizer há uma mobilização seja com que opinião for mas ninguém pode estar assim a parte dessa discussão e a parte da responsabilidade que temos para construir um outro projeto de país que enfrente essa questão gravíssima para mim fundamental que é a imensa desigualdade do país bem olha só eu penso que assim a gente está num momento de muita crise e que nós ainda não conseguimos reconstituir as instituições que são as instituições fundamentais para a democracia quais são não só os partidos políticos o parlamento etc mas as entidades da sociedade civil que durante um certo tempo ficaram muito confundidas com os próprios partidos políticos era muito difícil por exemplo e algumas empresas inclusive muito difícil desconfundir a Unimed Rio de Janeiro por exemplo do PC do B isso é inacreditável porque não aconteceu só com as entidades digamos do espectro progressista aconteceu com entidades do espectro não progressista essa confusão entre que é a sociedade civil a sociedade civil é fundamental que ela respire é fundamental que os poderes que as entidades etc atuem como são com seus interesses com a sua capacidade de representação eu diria que nós ainda estamos confusos em relação a isso ainda estamos num processo de transição de um padrão de um padrão que foi um padrão de confusão dessa participação uma participação confusa para agora um outro padrão no qual a participação por exemplo o próprio Conas Conas eles ficaram muito pendurados no financiamento governamental etc inclusive no financiamento governamental federal isso dá uma confusão danada porque é claro que essas instituições que são muito importantes para nós Conas e Conas se elas puderem atuar com autonomia com uma representação que seja uma representação tanto dos estados quanto dos municípios de uma maneira pouco mais autônoma isso vai dar isso vai dar uma potência de representação muito maior do que tivemos até agora então eu penso que a hora é essa a hora é essa isso tanto é verdade que o segundo nome do ministério é um ex-presidente do Conas exatamente a hora é da gente separar joio do trigo e da gente ser capaz de sermos o que somos em cada lugar que estamos e não sermos o que não somos em cada lugar também que não estamos não é? eu também Manuel, você quer fazer uma consideração final para a gente? isso, só rápido queria até retomar pela pergunta da Carla eu acho assim que a origem do SUS é social não é da elite não é a elite que criou o SUS ela vem da década de 70 nas nossas disputas pelos direitos sociais pela liberdade democrática pela anistia enfim ela entrou nesse rol da discussão democrática do país do restabelecimento das liberdades democráticas e ele foi criado com esse ímpeto com essa força por isso que nós estamos aí nos 27 anos de SUS ninguém conseguiu ainda destruí-lo estão tentando aos pouquinhos mas não conseguem destruí-lo então essa força do SUS ela vem dessa origem popular dessa origem social que é garantida com cláusulas pétreas na constituição então quer dizer qualquer medida do financiamento ela ataca frontalmente a constituição no que diz respeito ao que moveu a criação dessa constituição que era uma sociedade de bem-estar social enfim garantiu os direitos sociais que hoje estão aí sendo sacrificados em função de uma discussão mal colocada na sociedade da qual nós temos que colocar essa discussão para debater e tornar patente e transparente o que está se tentando por trás dela está certo e a nossa responsabilidade não termina lá no voto depois temos que cobrar e fiscalizar Lúcia muito obrigado obrigado também Lígia obrigado Manuel pela participação de vocês por essa conversa que foi muito rica sobre o sistema único de saúde e lições municipais se você quiser baixar ou compartilhar esse programa entre no nosso site canalsaude.fiocruz.br e você também pode acompanhar o canal saúde no facebook e no twitter o sala de convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana até lá e a gente se vê Legenda Adriana Zanotto